Vá, Olhos Meus Teotport respondeu ao chamado Devo me juntar a Finir no acampamento O que você vê, velho amigo? 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 O que é isso? Me mostra o que tem adiante. O que é isso? 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 uma terra tão fértil que dava pra cuspir e comida crescia no lugar. Águas repletas de peixe. Conheci uma saxã, a Ethelswig, e nós construímos uma vida boa aqui. Os melhores mexilhões da Ânglia Oriental. Mas agora preciso mostrar ao meu filho o caminho dos Drengir, como morrer com honra. Respeito seu desejo de uma morte honrosa. Quero que meu filho assista. Ele deve dar a palavra final quando eu falecer. Não vai me ver morrer em uma cama tossindo feito uma gralha. Aceito a luta. Vamos mostrar ao seu filho como Drengir cumpre ordens. Ouviu isso, filho? Hoje você vai ver a cor do sangue que te gerou. A cor da coragem me dá honra acima de tudo. Qualquer arma serve. Estou vendo, filho? Só o Roteiro tem que ir. Ah, sim! O vigor da batalha! Seu calor volta para mim! Observe-me! Um verdadeiro Tranker! Vence uma batalha com galho ou pedra! Vim, não se afaste! Eu vim se aproximo! Cheguei ao Portão da Glória! Pense em mim, meu filho! Meu amor! Agora você sabe! Pai, eu... eu entendo. Enxergo a glória que o Senhor falou. Vá pra Valhalla e se junte a Ragnar na Guerra Eterna. Seu pai é um ótimo guerreiro. Um Drenger até o fim. Um dia eu vou honrá-lo e vou me tornar um Drenger. Eu vou me tornar um cheio. Tchau, tchau. Me sinto ótimo. Abra as asas, Suni. Tchau. Cale sua boca, postinha. Cale sua boca, postinha. Cale sua boca, postinha. Tchau. 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 que eu conheço. A CIDADE NO BRASIL Está funcionando? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apaga a desgraça! Chama as malditas! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Certo, continue. Tchau. Me ajude. Seja meus olhos. Tchau. 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 Pobre vítima da fúria de alguém. Tchau. 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 A eles, os mortos cruéis. Agora abro as cicatrizes do meu coração. Praticante de Seyder. Respire fundo. Veja eu me transformar em fumaça e ouça seus ossos quebrando. Faça brindes no salão de Odin. Outra guerra começa. Sempre o mais louco. Como isso é possível? Muito fraco e doido. Muito fraco e doido. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Sempre o mais louco! Agora meu sangue berra! Um berro! Te vou calar! Uma escuridão maior alimenta minha ira! Espírito da ira do meu pai, me tome! Draugr teimoso! Deixar! Um! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.